Com certeza Deus tem trabalhado no seu coração, com certeza Deus tem trabalhado na sua mente, na tua família, no teu felicé. Se eu sentasse com você para ouvir a sua história, para ouvir o que você já passou, para ouvir o que Deus já fez na tua história, eu ouviria da tua boca, eu escutaria da tua boca milagres, proteção, cuidado de Deus na tua vida. Tem pessoas aqui nesse lugar que você não deveria estar aqui, mas Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus te blindou, porque Ele tem uma obra na tua história, Ele tem uma obra na tua vida, Deus te ama, Ele tem um projeto na tua história, na tua vida, Deus, Ele tem algo com você, você precisa acreditar nisso, talvez você esteja olhando para tudo o que está acontecendo na tua história, e você está pensando que é pouco, que ainda não aconteceu algo que você tanto almeja, mas Deus já lhe entregou o que você precisa, você está na casa de Deus, e Deus não quer apenas trabalhar na tua história, na tua vida, mas Deus também quer trabalhar através de você. Tem muitos cristãos aqui no Brasil, que estão satisfeitos de sentar numa cadeira, num banco, e ficar ouvindo o corinho, o louvor, achando que só isso é o que é, mas não, Deus Ele quer trabalhar em você, Ele quer trabalhar na tua mente, Ele quer trabalhar na tua vida,